Tambor, peco, peco Bombor, reco, reco Tantam, peco, peco Nutella, eco, peco Nosso jeito de criança Nosso erê que não se cansa Nossa luta soberana É difícil que não cai Nossa visão é diferente Viver pra nós é um presente Somos vetor de sentimentos Força que se sobressai Na esquina, no gueto No repique, lá no ensaio do trabalhador Só swing das paradas de sucesso Tambor, peco, peco Bongo, reco, reco Tantam, peco, peco Nutella, eco, peco